Fortnite Novos itens Itens que voltaram Nova temporada A seguir Neste canal fabuloso e COMO É QUE É MEUS PUTOS Sejam bem vindos aqui a mais um vídeo de Fortnite Esqueci-me de gravar ontem Que é quando a temporada veio Esqueci-me de gravar Humm Shop Shop Ok uma ótima Acho que está a bugar Tem a nova skin do Star Wars Vamos jogar uma partidinha com ela Vamos fazer aqui Vai haver duas partidas neste game Uma com skin de Star Wars Outra sem skin de Star Wars Bora aqui O meu shop acho que está a bugar Aham Isso mesmo Vamos fazer porque está a bugar Porque está aqui novas skins Não vamos comprar níveis Bora Meus putos estamos aqui no Fortnite Eu já há muito Que não jogo Mas Quer dizer já desde ontem que não jogo Mas já não trago algum tempo aqui para o canal Nosso objectivo é ter o Baby Yoda Completar o passe E tentar fazer uma win nestas duas partidas que nós vamos jogar É claro se uma partida for demasiado curta Nós iremos fazer outras E o que eu achei fixe foi este lobby aqui que é do capítulo passado também Ui ui Eu acho que partiu a minha cena Hummm Sei que vocês querem descobrir novos lugares Por isto nós vamos querer em Tomato Se calhar na segunda partida Que íamos em torres salgadas Que é tilted para mim Para mim sempre será tilted Para mim sempre será tilted Ops Bora Eu já sei o que é que o ponto zero faz Segundos para baixo Não sei o porquê Que foi removido do jogo Pump O que é que mais Secadora de cabelo Na minha opinião era muito bom Secador de cabelo Botou a chat shotgun Botou a tactical Eu já sei o que é que algumas coisas fazem Por exemplo o ouro Também sei que nós conseguimos entrar dentro da areia Mostro aqui mais a metade Eu mudei aqui a configuração para poder estar de logo Olha aqui uma R Isso Olha O que eu achei mal foi em termos de missões Não dá para fazer muitas missões Porque já não tens aqui Já não tens coisa É logo direto o passo de batalha A capa 47 voltou Eu sinceramente prefiro a R Eu não tenho tentado a dentar a erva não Fui subado completamente Eu usei o shockwave sem querer Não era para ter usado Não era para ter usado Ah Cofre de ouro O que é que eu quero? Machat Também há novas coisas aqui Há uma nova arma mítica Ok Aqui foi negativo encontrar uma shot Vamos ver aqui Uma tactical Tactical Aqui não é negativo encontrar Aqui já Primeira arma foi a tactical Já ia fazendo merda Ali um boss Quer dizer Isto estão os bots Os NPCs Onde vocês conseguem comprar coisas O que é que deres? Ah Não tens nada para caçada Sim Eu tenho foice Tenho Skull Trooper Tenho Festa Trooper Comprei Estas skins Comprei a foice Vou ter que editar este vídeo Sniper O Sildong Vamos ver aqui só Vamos para o Storm Eu não considero o Fist De vocês lutarem contra os vossos Porque eles não vão dar Armas boas Eles vão dar armas cinzentas É isso o problema Eles dão armas cinzentas E já fomos aqui A Tomatel Town Eu agora Aquilo não põe não A Storm não está igual a da PS5 Eu preciso sinceramente Esta aqui Vamos entrar só para descobrir este lugar Eu acho que é a nova coisa Do lobby Se não me engano Se eu estiver a dizer alguma besteira Escrevam nos comentários Ali Fight Há pedras que não teleportam Exato Não estou a ler Só de não sei F*** Estou com um Sniper Estou com um Sniper Vê se o gajo vier Mais XP Coliseu Que o gajo pode ser tão bom ou mal de sniper Que o gajo pode ser tão bom Espalho de sorne de areia Com areia podem andar mais rápido Dá para trocar aqui? Vamos ver se mete kit É só um bot Play it 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 O outro gajo Acabei de perder uma beca de metas por causa daquele gajo O gajo é tão bem, eu vou fightar com ele E o gajo fos-me O gajo vai ter que sair dali O gajo vai ter que sair dali Olha Vou ficar Ficou Ficou Estirada Mistura Ficou Ficou Estirada Temos aqui novos itens para testar, eu acho que levar só a Sniper, não o Jack Pack e levar aqui os Minis, não o Jack Pack, eu já lejei Jack Pack, não gostei Ok, consegui matar aqui o beijo da caçada Bora Maltinha, não esqueçam de like, subscrever o canal O que? Vou pedir o teleporte, não sei o que está bom Esta Sniper eu acho que dá para ser usada como espada Tchau 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 O que é que o guajo voa anda? Esperei contra a minha construção, assim mesmo. Paras? Oh mano, estou a ser minha bosta. O que é? O que é que está? 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 O que é que está não se enganando? O que é que está? Temos que dar um ovo, portanto eu vou fazer já isto Temos que dar um ovo Ai fiquei sem materiais Descubra o efeito Vou meter aqui o gajo fácil, aqui já o outro. Vamos separar aqui as janelas. Pode ser perigoso. Cinco. Ah não, meus putos, não, não, foi tão mal. Não, esta partida foi longa, foi boa. Portanto, foi este, eu disse ali tuas partidas. Mas, não sei, esta foi muito boa. Já que estáis aqui, podemos ver aqui o puto do trailer. Do gajo da peste. Já vou entrar no grupo deste gajo e vou me despedir com ele. Criança, ganhamos mais um item do passe. Agora vamos ver a shop já não está bugada. Ok, a shop já não está bugada. O que é que há ainda? Bom, meus putos, eu vou encerrar o vídeo por aqui, vou editar. E nos ver no vídeo. E foi este o vídeo, meus putos, e vejo-vos na próxima. Peace, fui, obrigado. Tchau, tchau.